Um minutinho de jogo, começa Grêmio e Corinthians, Corinthians e Grêmio. Não é a última rodada, para quem perguntou aí, não é a última rodada. Estamos ao vivo no YouTube, estamos ao vivo na Boia, mas as lives normalmente são sempre na Boia. E eu vou trazer depois aí esse react em melhores momentos aí, para apostar. Esperamos que sejam melhores momentos, esperamos que tenham bons momentos aqui, principalmente para nós, torcedores do Grêmio. Vamos que vamos, toca essa bola, toca essa bola, boa Thiago Santos, boa Thiago Santos, arranca, aqui ó. O seu pai tem muito, a cara de bravo. Olha, olha, caramba, a Rafinha é para dentro. Ah, tinha que ter ido para dentro, né? Mania de lateral. Pai, está a bola, vamos. Puta, ô Cássio, favorece aí, ô Cássio. Só dá a Grêmio, hein? Baita! Ai, podia ir, melhor as pernas, né? Ai! Ó, o Carimba deixou a perna. Carimba deixou a perna. Na arena da Neuquimia, disse dois militares. Foi na força ali, o Diego Sousa. Olha! Pula! Ai, cara! Não! Não! A direita ali é ruim, né? Esperando que a imortalidade seja mais uma vez confirmada. Olha o Ferreira passou pelo Willian! Ah, não, não! Olha o Ferreira! Bola! Que cada quase enganou. Não deu algum perigo, mas chutou para fora. O Cássio vai entregar alguma, hein? O Cássio vai estar entregadinho. Mais chance, né? Meu Deus do céu! Ulisada, o Willian errou um gol cara a cara com o goleiro. Tocou na trave, quase o gol do Corinthians. E não estava impedido. Meu Deus! Vamos! Vamos! Diego Sousa! Vamos! Segura! Vai! Faz cachãozinho! Faz cachãozinho! Vamos, Grêmio! Vamos, Dregolos! Diego Sousa! Segura! Vai, Diego Sousa dominou no peito, ó! De carrinho, que golaço! Tirou o Jonathan! Tirou o Jonathan Robert! Pois é! Saiu a fim, o Jonathan Robert, né? Doideira! Mancino está fechando o time! Olha o Borja! Olha o Borja! Olha o Borja! Podia ter continuado! Ah! Tentou cavar a falta! Ele caiu! Pois é, aparecia uma falta ali, né, o Gabriela Feitz? Savarino, o Atlético vai de novo na frente da Horizonte! Pai! O campeão... Nossa! Olha esse Atlético que boideira! É o aniversário do Grêmio na última guarda dela! Atlético 3x2! Tinha tomado a virada 3x1 e virou de novo! Caralho! Que não jogue assim contra o Grêmio! Ah, vai tomar no cu, cara! No final! Ah, tomar no cu, cara! Ah, vai tomar banho, cara! Olha esse gol, velho! Pai! Espera aí, pai! Na gafeta! Porra, deixou o cara bater, velho! Logo o Renato Augusto... Então, eu te falei, o Renato Augusto bate bem! Os caras vão lá e deixam o Renato Augusto bater, velho! Ah, tomar no cu, velho! Mas que porra! Olha isso! Olhe! Ninguém vai no cara! Ah, para, velho! Renato Augusto ali, mano! É carrinho, velho! Vai pra cima! Esse louco bate na bola aí que nem um diabo! Ah, por favor, cara! Por favor, velho! Nossa! Tô tomando... No zóio! Ah, não, cara! Ah, não! Final do jogo! Impossível isso, cara! Impossível isso, cara! Ah, não, velho! Ah, não! Não, 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 não! Ih, tá vendo o VAR! Ah, todos eles veem, né? Ah, por favor, cara! Pelo amor de Deus, cara! Olha, eu já falei, cara! Pô, não deixa esse Renato Augusto bater na bola, velho! Então, esse cara não conhece, velho! Ah, só que falta tomar o gol da virada ainda! Só que falta! Ah, não, Grêmio! Por favor! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, cara! Ah! Eu fui uma cena lá! Ah, para! Vai parar o jogo! Olha isso! Olha isso! Ah! Ah! Parabéns! Parabéns! Para o Grêmio! Isso aí, para o Grêmio, perde o mando de campo, perde a torcida! Perde tudo! Eu quero ver se vão punir o Corinthians! Eu quero ver se vão punir o Corinthians! Eu quero ver se vão punir! Pelo amor de Deus, cara! Que ridículo, velho! Que ridículo, velho! Com o Corinthians não vai acontecer nada! Eu sei! Eu sei que não vai! Eu sei que não vai acontecer nada! Isso aqui, isso aqui, a imprensa, a imprensa paulista vai tudo achar lindo! Vai achar graça! Vai achar maravilhoso! Essa festa do Corinthians vai tratar como se fosse uma festa! Ah, por favor, velho! Só que faltava, né? Só que me faltava, vou tomar mais um! O meu leguinho vai jogar Série B! Ah, por favor, cara! Só que faltava... Não, Luan, não! Tu não! Ah, não, 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 não! O Grêmio tá com 11 vitórias, o Cuiabá com 9, o Juventude com 10, o Bahia com 11. Se o Grêmio ganhar do Atlético Mineiro, os outros dois e o Juventude e o Cuiabá perder, o Grêmio escapa. Nossa, tá muito feia a situação, Guilherme! Tá horrível a situação! Que horror, velho! Que horror! A situação tá crítica! A situação tá crítica! A situação tá crítica!